e aí é meu amigo Zadega de Globo tá começando mais um contra-squad e aí Felipe Coutinho Quanto eu estou aqui na vó O que é? Eu fui a minha língua Ai, ai A minha bota Vou me apoiar a minha língua A minha bota os caras vai vir no soco na primeira eu não compro a primeira pistola, não adianta é a mais boa? eu tenho que comprar colete primeiro o Moisés comprou colete, olha não é Moisés? olha aí, o que está aqui? olha o que fica bom é bom? é bom é bom não é? respeita é bom não é? não é? não é? é bom o que é acontecido? não é? não é? O que é isso? Tem gente que acha que é uma loucura para uma empresa E você segue em frente em busca de algo que você imaginou Você fala que é um jeito, meu filho Pulo na janela, melhor É isso que faz uma loucura para um negócio É isso que faz uma loucura para um negócio É loucura seria não acreditar nisso É loucura seria não acreditar nisso Cai, cai, cai Olha que corna aí do lado Não parei que tinha pulado uma janela O que é isso? 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 Meu filho, vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai Maluco quis campeirar lá Aí, é o campeirão. Vamos ver o que você vai fazer agora, o camper. Joga sozinho. Vai correr! Isso, curou muito o telhado. Mano, olha ruim, hein? Correu. É ótimo. Onde está? Ah, eu vou. Eu estava no chão com a minha mãe. Eu olhei de uma agência internacional, me viu. Onde está? Onde está? Nossa, onde o cara já tá aqui, mano? Tem dois, meu. Tem dois. Tem um atrás do gelo aqui, relando kit. Vai relando kit ainda. Nossa, que mentira. Levanta o cara aí, mano. Tá. 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 Tô. Tá. 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 Chega a Estados Unidos, mexe 5 quilômetros. 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 eu sei que ganhei toque de não sei o que que lá o negócio para trocar na sala personalizada ó e aí e aí o que é o quadro o dia e aí e aí e aí e aí e aí O que ele disse? Seguei lá pra quem não sei o que O que ele disse? Tra-tra-tra O que ele disse? Vocês querem me prender? Aqui mesmo Queremos mais com a maçã Não pode pagar pra sair dessa Pergunta, você e eu Mas eu disse, eu sem eu Sendo feliz Quer na parte de cima? Tem gente na parte de cima Tem gente na parte de cima Tem razão Tem dois caindo um cibo É por isso que você vai voltar Pela fronteira Cibo de razão Tem dois aí, mulher Achei um Esse aqui Não tá no meio da cidade O que? Tá organizado? Uau Vai lá, mano E aí Vai conseguir sair uns quilômetros da cidade Se tiver sorte Vai conseguir sair uns quilômetros da cidade O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perdi meu fone Pode pegar um lado Oh louco Aí vira zoeira E não consegue dormir à noite Agora quem sempre cuidou da sua gripe Não vou trocar meu celular Vamos lá Vamos lá Olha o meu contato O que? Está nada? Poxa, eu saí e não já estou trabalhando Ah, desculpa Não cai na Crack Tower? Não está com o meu contato Não está com o meu contato Não está com o meu contato Ah, desculpa Espera Que legal a ponte. No saco. Má 1. Moleque, tá no meio da trocação aí já, mano? Estelar surto, como um homem, magia, atentos. Você não consegue algo nunca sentido, gente. É uma coisa que eu não vou, pensando nisso que anos é uma ciente concentrada em uma turma. Eu tenho três chances para você inspirar a conclusão. Oi, hein? Você não queria saber o que você queria se amar. Você se sente em frente quando a troca tem um foco. Você já está com sucesso? Tudo para a sua aula. A sua aula está no gosto. A sua aula está no gosto. Tudo para a sua aula. Sem complicação. A sua aula está no gosto. 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 Está no gosto. Onde você está no gosto? Onde você está no gosto? A sua aula está no gosto. Onde é a sua aula? Onde é a sua aula? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Ué? Já? Tava com quantos porcento? Não posso nenhuma aqui Hã? Hã? Se ele ainda é pra não carregar, você Pra chegar em casa carregado pra não jogar Meu ping foi pra 99 Nossa, o sorvete virou água Mano Carro É carro Droga Adanjo Carro Boa hora pra bater um planador Descer lá na facitória Opa Matou? Hã? Após Após, moço Opa Tem um... Cogumelo Cogumelo Atende Tchau 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 O que é que é que é que é? Tem que chici? Tem que chici, tem 3 que chici. Só mais droga? O que ele é no carro? Ele é do drop que é na cabeça. Vai morrer, Moiseia. Vai morrer, Moiseia. Vai morrer, viado. Põe o gelo que ele para. Ah, Moiseia. Grosa. Vou pegar a grosa. ... Vida. Viu? Viva. Não tem nada, porquê? Tô indo, tchau Tchau, meu Deus, descomeça aí Você também, tá tudo certo aí, não tá faltando nada Ah, tá de boa Alô, moleque Tem um drop ali, moleque, em 15h30 Segunda-feira a mulher vai vir com a chaveu pra ver se você gosta de pé Bele Alô Até mais Acontei um joguinho, moleque Tchau 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 o que você está levando? sai do gás, sai do gás vamos, ei system, s惡ys esperâm frirar silêncio silêncio iam cobrar bateria Ah, é bom tirar porque senão grudou na capinha Ah, quase, salvar a fia da puta ainda O que é o arreboio, tem mais o que eu põe aí, o 4 Ainda tem 24 O pai tá louco pra tomar uma cerveja É mesmo, o papai tá azedo e ele toma o menor que eu tô vendo Vou usar ele já Desse macarrão pra os cachorros